Salve, salve, galerinha! Bem-vindo ao canal de Tchernote. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E é isso aí, galera. Vamos a mais um react de indicação aqui no canal. Hoje... Ih, vamos em... É, vamos... Embalanei tudo aqui, foi mal. Vamos reagir. Mas primeiro eu gostaria de deixar o recadinho do Coast V. Teve um vídeo recente do Evanescence My Immortal, que eu fiz o react. E o YouTube bloqueou, infelizmente. Eu postei lá no Coast V. Tá lá disponível pra vocês verem, beleza? Link tá na descrição aí, bonitão. E também gostaria de pedir pra vocês, tá aí na tela de vocês passando, o Instagram da Necton Clocks. Que foi a empresa que me mandou esse gabinete gamer aqui. É... Para o canal, pra melhorar aqui o setup. Pra melhorar o setup, pra colocar o setup dentro de um... De um gabinete decente, porque o que eu tava aqui era... Era deplorável. E é isso, galera. É... Bom meu Instagram aí, ajudem. Quem estiver assistindo aí, por favor. Vai lá no Instagram da Necton Clocks e sigam lá, beleza? E deixa um comentáriozinho, qualquer foto deles lá que veio pelo canal de Shirate, beleza? Galera, e vamos reagir hoje a um som que eu nunca ouvi, que é o The Who. Mas não é o The Who americano, é o The Who... Eu acho que... Do Japão, Tailandês, não sei de onde que é. O nome da música é Song of Woman. E é um feat com a Easy Haley do Real Store. Então, vamos dar uma sacada nesse som agora, como é que tá, se tá bonito. E eu não tenho nem ideia do que esperar. Vamos ver. E é isso aí, galera. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, eu falei tailandês, deve ser chinês, né? Eu sou o homem, eu sou o homem, eu sou o homem, eu sou o homem. O homem, eu sou o homem. O homem, eu sou o homem. A lassão, eu sou o homem. Lo稍 é em seu coração. Tchau, 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 tchau. Eu sou o homem. They sing a woman's song With birds screaming in the trees They sing a woman's song The sun runs in their east Sees a woman's song Every heart that beats Sees a woman's song I believe it's a violin There's a violin in this song That's me And that's me That's me He's in a volume And in a level That's very nice to hear I'm the artist of your desire I am beauty I am grace I am faith 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 Oh, 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 oh When kings folk to their knees They sing a woman's song When birds scream in their trees They sing a woman's song The sun rises in the east Seams a woman's song Amém. 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 De reagir a mais coisas aqui deles Deixem no comentário aí mais sons Que vocês tem pra indicar Desta banda E... Qualquer outra coisa que você queira que eu assista Também desse estilo aí Qualquer outra coisa também Tanto faz Manda aí pra mim reagir Cara, eu fiquei bem emocionado com esse som Tá me causando bastante reflexões E cara, é isso Gostei muito Deixe seu comentário, seu like aí Ative o sininho Pra você receber as notificações E compartilhe com seus amigos aí galera Também E pra gente chegar aos mil inscritos, beleza? Se você tiver uma galera aí também que gosta de reacts E que gosta desse tipo de react É só mandar aí Pra galera poder conferir também, beleza? Galera, muito obrigado E até o próximo